O projeto que reculamenta a reforma tributária vai ser votado hoje a partir das 10 horas da manhã aqui no plenário do Senado, durante mais de 6 horas, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça. Esse texto foi amplamente debatido e mais de 2 mil emendas foram analisadas. O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, acolheu diversas emendas. No primeiro relatório que ele tinha feito, as modificações nesse projeto que chegou da Câmara, o impacto seria de 0,13 pontos percentuais na arrecadação do governo, mas com as modificações feitas ao longo dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que contou também com o apoio de técnicos do Ministério da Fazenda, vários setores foram beneficiados com redução de alíquotas, outras emendas, por outro lado, não foram acatadas. E o cálculo geral deve ser apresentado hoje desse impacto do novo relatório, aprovado, parecer, na Comissão de Constituição e Justiça, justamente na sessão plenária do Senado, que está marcada, então, como eu disse, para as 10 horas da manhã. Durante os debates, houve um ponto importante aí, que é sobre a tributação de armas e de munições. O partido PL apresentou um destaque para retirar um aumento de tributação que estava sendo colocado no texto. Vamos ver um momento de debate na CCJ sobre esse tema. O marginal não compra arma em loja, pelo amor de Deus. Isso aqui está penalizando aquelas pessoas que, cumprindo os requisitos legais, querem ter acesso a uma arma de fogo para ter em sua casa, para a sua defesa, da sua propriedade. Um aumento da violência. O que resta para aqueles que queiram e cumpram os requisitos legais, senador Eduardo Braga, é exatamente ter uma arma em casa. A polícia, aquela pessoa que mora no interior do Amazonas, no interior do Amapá, ou no interior do Rio de Janeiro, a polícia não é onipresente. Essa é uma discussão ideológica, que não tinha que fazer parte da discussão aqui da reforma tributária. Isso aqui ainda aumenta o custo para um policial, por exemplo, queira fazer treinamento. Sim, ele vai fazer treinamento em clube de tiro. O clube de tiro, a munição, vai incidir o imposto seletivo adquirido pelo clube de tiro. É lá que o policial vai ser treinamento. Esta não é uma posição ideológica. Esta é uma posição de quem quer apenas que as armas e munições não tenha redução de carga tributária. Porque como estava no texto, nós estávamos reduzindo a carga tributária para armas e munições. Segundo, forças armadas e seguranças públicas não pagam imposto seletivo. Terceiro, polícias militares que se prezam têm estande de tiro. Tem que treinar os seus policiais. Tem que treinar os seus alunos quando passam no concurso público. Isso não é feito em estande de tiro privado e particular. Isto não é feito. Isto é feito para miliciano. Isto é feito para segurança privada. Isso é feito por quem usa arma. Miliciano não compra arma em lojas, senador. Está desinformado. Por gentileza. A panga aqui não compra arma em lojas. Por gentileza. Para proteger quem cumpre a lei. Por isso mesmo. Por isso mesmo é que ele vai para o estande de tiro. Por isso mesmo é que ele vai treinar tiro ou algo. Não dá tiro em polícia. Dá tiro inocente na rua. Não vai para a estande. Pois é, depois do término da reunião na CCJ, tanto o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, quanto o relator do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, disseram que vão tentar apresentar um destaque em plenário hoje para tentar novamente voltar com essa tributação do imposto seletivo sobre armas e munições. Mas vamos ver o que eles falaram. Lamentavelmente, a maioria dos membros, essa é a democracia, entenderam de que a retirada deste imposto seletivo teria maioria de votos. Eu continuo dizendo. O que não é justo é nós baixarmos a carga tributária para armas e munições. Os argumentos não são ideológicos. Os argumentos são técnicos e no sentido de que armas e munições não podem ter uma redução de carga tributária. E sem estar no imposto seletivo, na prática, é isso que vai acontecer? Na prática, é isso que vai acontecer. Haverá uma última tentativa no plenário. A nossa base vai apresentar o destaque a essa votação e vamos ver o que o plenário ampliado, com 81 votos, vai decidir com relação a esse destaque que vai ser apresentado. Agora, vamos insistir no debate sobre a questão das armas por uma razão. O imposto seletivo tem um fundamento, uma razão de ser. É um posto para desincentivar práticas nocivas. Disseminar armas para a população me parece que é uma prática nociva, porque essas armas acabam nas mãos do crime organizado, aumentando a violência. Então, por isso que nós vamos insistir em debater o tema das armas lá, porque ele se encaixa como uma luva no argumento do imposto seletivo.